Tá ali, tá ali? Tá lá na ponta. A casa dela tá aqui. Não, tá ali. Essa daqui, ó. Olha que legal, olha que bacana. Olha, essa daqui, ó. Foi em frente. Aí, o meu marido viu que ia cair meu portão, ele tirou o portão, pôs no corredor, até me avisou. Vem, se cair, você não se assusta. Eu fiquei tão apavorada que eu passei até por o quarto do, que era dos meus meninos. E aí, meu marido tirou o portão e colocou no corredor. E depois eles deram o material pro meu marido e meu marido mesmo fez o portão. Então, ajudou o trabalho. Sabe? Ajudou a gente também. Eu queria dar parabéns. A senhora vai dar o parabéns. Eu. Adorei a atitude que eu espero mais de 40 anos. Aí, ó. Estava fazendo pra lá foram fazer a radial e abandonaram nós aqui. Ficou aqui. A favela que era favela melhorou lá e aqui que ficou. E agora chegou o reconhecimento. E olha a coisa linda que ficou. Não é? Ai, eu sou. Eu tenho só. Como é que é o seu nome? Flora. Eu tenho só de agradecer. A diferença de pisar no pé ou no palco? Não, eu vou acordar de manhã. Aproveita, manda um recado pro prefeito aqui, né? Desse vídeo aqui. Perfeito. 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 Fica à vontade. Perfeito, olha, eu te agradeço muito. Eu moro há 40 anos. Olha, só sofri. Tive dengue. Tive tanta coisa. Era córrego. Era... Irmão disse, você tá de parabéns. Adorei. Tá linda a frente da minha casa. E a sua casa era aquela ali? Qual que é a sua casa? Qual que é a sua casa? Essa casa aqui que afundou aqui, ó. Começou, fizeram tudo por causa da minha casa que afundou. Não tinha jeito. Entendeu? É. Obrigada. Tá vendo, prefeito? Isso é o agradecimento de uma pessoa que foi brindada com a sua atitude. Esperando 40 anos para que a obra chegasse. Quer dizer isso. E aí, prefeito? E aí? Temos uma pessoa ali, ó, que morava aqui. Nessa casa aqui. Eu morava aqui. Eu moro aqui. Começou essa obra porque afundou aqui na frente da minha casa. Eu só agradeço. Dá de parabéns. Hoje eu tô com uma rua linda. Meu marido salvou o portão. Pôs no corredor. Depois colocou de novo. Porque afetou a minha área, né? Mas eu só agradeço. Tô com uma linha que tá vendo. Onde é a sua casa? É ali. É ali? É essa daqui. A vó da vó da vó da vó da vó da vó. Tava cair na rua toda? É, agora tá. Aí depois vem afundando, afundando, afundando. Ó o suado que tinha. E começou a obra por causa de isso aqui que cai na minha casa. Meu marido até falou, bem, se prepara, vai cair acho que tudo, graças a Deus, foi só o portão, a baixa, a área teve, né, mas isso aí a gente vai consertar. Quando aconteceu no dia seguinte, estava aqui. Tá, o artista deu toda a força para nós, deu esperança, falou, vai ficar bom, confia nele e confiamos. Essa grande parceria, velha Loura, prefeita, Damari, Márcio Monteiro, graças a Deus, foi só o portão. Obrigada, eu vou assinar um salve aí por essa velhoria aí. Ricardo, 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 Ricardo.